Olá, voltamos com o nosso Boletim Notícias Arquissalvador. Para recordar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Igreja celebra no dia 2 de abril o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. No centro da cidade de Salvador, a celebração que abre a Semana Maior, que é a Semana Santa, terá início com a benção dos ramos na Praça do Campo Grande, às 8 horas da manhã, seguida de procissão até a Praça Municipal, onde haverá a Santa Missa. Entre os dias 2 e 9 de abril, católicos de todo o mundo vivenciam os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Arquidiocese de Salvador, todas as comunidades contarão com programações especiais que podem ser conferidas diretamente com as secretarias paroquiais. Já na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, que é a Igreja Mãe de todas as paróquias, localizada no Largo do Terreiro de Jesus, as celebrações serão presididas pela Serbispo de Salvador e Primais do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. As datas e os horários estão disponíveis em nosso site. Durante a Semana Santa, fique atento ao funcionamento da Cúria Metropolitana de Salvador. As informações sobre os horários também estão disponíveis em nosso site. Você acabou de acompanhar mais um Boletim Notícias Arque Salvador. Se você quer saber outras informações, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br E se você deseja divulgar a notícia da sua paróquia, nos envie um e-mail contato arroba arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá!